Nesta vida é nossa luz, vai-nos sempre, Mãe querida, faz amor no bom Jesus. Nesta vida nos extremos, traz em paz, traz em perdão. Vamos nos aproximando, vamos invadindo o patamar da nossa igreja, que vai ficar lotado, repleto de férias. Viva a Mãe de Deus e nossa, nossa vida e nossa luz, vai-nos sempre, Mãe querida, faz amor no bom Jesus. Pode vir a pastora, em um vosso olhar, sobre o chão de nossa vida, sobre nossa e nosso lar. Viva a Mãe de Deus e nossa, nossa vida e nossa luz, vai-nos sempre, Mãe querida, faz amor no bom Jesus. Há muita gente chegando na procissão, mas ainda está bem distante, há muita gente ainda na avenida principal. Viva a Mãe de Deus e nossa, nossa vida e nossa luz, vai-nos sempre, Mãe querida, faz amor no bom Jesus. Viva a Mãe de Deus e nossa, nossa vida e nossa luz, vai-nos sempre, Mãe querida, faz amor no bom Jesus. Mãe querida, faz amor no bom Jesus. Pode vir a pastora, estendei o vosso olhar. Sobre o chão de nossa, sobre o chão de nossa vida, sobre o chão de nossa vida, sobre o chão de nossa vida e nossa luz, vai-nos sempre, Mãe querida, faz amor no bom Jesus. A imagem de estar passando ali em frente, a escola Fausto Lustola. Vamos cantar, continuemos cantando mais um hino a nossa padrão.